Música Atenção a todos os intimistas aí, ó Quem puder no próximo ensaio chegar às 7h30 aí, gente Ora, ora, ora Quem tiver trabalho aí a gente entende Mas quem puder chegar mais cedo aí Às 7h30, senão acontece o que tá acontecendo hoje aí Entendeu? Vamos fazer o oposto aí Lembrando aí mais uma vez Quem pegou a camiseta é só no dia do destino aí, rapaziada Quem tiver trabalho, falta Isso aqui é mais importante do que o trabalho Falta, pede dispensa O importante é tá aqui, 7h30 Tocadão falou, tá falado Bora bateria, bora bateria Bora, cabaco Vamos, cabaco Vamos, cabaco Vamos Essa aí Vamos, gente, gente Agora sim Vai começar 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 Música 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 Música